Que vem de lá, que faz o povo que eu não passei, que eu não passei Que vem de lá, que faz o jovem com a minha fé, que vem de lá Que vem de lá, que vem de lá, que vem de lá Hoje é tu mais, hoje é tu mais, ao filmar Ferreira de Sousa, meu pai Hoje é seu, hoje é seu, hoje é seu, hoje é seu, hoje é seu Vai parar tudo hein, eu quero ouvir você Vem de lá, que vem de lá, já chame como é, que eu tô ligado de eu prosseguir Eu tô arrepiado hein, eu tô ligado de um camarher, que vem de lá Estou de correr, estou preparado para o que vier Fogo que penso, estou a quem doer Eu sou guerreiro, o que eu vou ter fé Se eu posso ver, não vou correr É mentira É mentira Pra que eu estou comendo, eu estou comendo Eu estou comendo Eu quero quer chau Para que eu estou comendo, eu estou comendo Eu sou guerreiro, não vou correr Terminando eu piquei pro horas Fogo que penso, estou comendo No raio de luz, s blue Fogo que penso, estou de enferma Infira boca, já que você tá tão feliz Não está ouvindo, só um jeito Não enchaça, já que você tá tão feliz Vai de alta, vai de strama E já passa, já que você tá tão feliz Que vai de alta, vai de alta, vai de alta, vai de alta, vai de alta e vai de alta, vai de alta, vai de alta E já passa, já que você tá tão feliz Que vai de alta, vai de alta , vai de alta E a idade do centro vice- 갇ou A CIDADE NO BRASIL